É isso aí galera, nós vamos aqui agora mostrar um pouquinho do nosso trabalho Vamos aqui só um pouquinho, só um pouquinho Assim, assim ó, mas eu vou começar a ler, tá assim Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar Eu vou levar você Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar E eu vou lembrar você Foi, agora aquela, vamos lá Estou namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora Mina madeira do condomínio Lá do bairro onde eu moro Estou namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora Mina madeira do condomínio Lá do bairro onde eu moro Seu cabelo me alucina Sua boca me devora Seu alga me ilumina Seu olhar me apavora Me perdi em seu sorriso Nem preciso te contar Não me mostro paraíso E se eu for não vou voltar Mas eu vou Eu vou Mas eu vou Manda agora uma de Sandra de Sá Ah, quer dizer assim, ó Tão seta não dá mais Você pisou demais Pra frente é que se anda A vida leve traz A paz que eu quero ter Tão longe de você Eu sei que vai ser duro Mas tenho que esquecer Já para o lixo Já para o lixo Já para Eu vou jogar Eu vou jogar Eu vou jogar Agora eu vou mandar um pouquinho de Timaya Assim para vocês, ó Deixa comigo Vou pedir pra você Gostar Vou pedir pra você ficar Que eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você voltar Que eu te amo Eu te adoro Eu te adoro Meu amor Eu só quero amar Eu te adoro